Você que joga Brookhaven, você quer voar mais ou menos desse jeito? Nesse vídeo eu vou mostrar os melhores jeitos de você voar no Brookhaven Vai ter no total 5 bugs que você pode fazer para voar Incluindo isso que vocês estão vendo agora Isso daí não são trapaças, na verdade dá pra fazer isso daí sem trapaças É sério galera, fica nesse vídeo até o final O primeiro bug fica aqui na montanha Você vai vir aqui e vai clicar, olha só, nesse botão cara Agora você vai pegar aqui o seu skate, tá bom? Peguei aqui o meu skate, você vai descer aqui cara e pronto Você está voando cara, olha só isso daqui cara E bom, também tem outros bugs que você pode fazer com isso daqui Se você pegar, olha só, os patins e descer aqui embaixo O mesmo bug vai estar acontecendo cara E mano, é ainda mais fácil cara, olha isso Mano, eu tô muito alto véi, meu Deus Outro jeito de voar no Brookhaven é você digitar AFK Que daí você vai ficar desse jeito Que, mano, querendo ou não você está voando né cara Porque os pés estão levitando Então sim, isso daqui é voar Só que isso daqui eu acho que todo mundo sabe né Todo mundo já sabe sobre esse bug Mas bom, eu sei um jeito de deixar ele ainda melhor Você vai digitar AFK e vai aquele cara aqui no cavalo Que daí você vai voar muito alto Olha isso daqui cara E se você apertar Q, ele volta ao normal E bom, o próximo bug que eu vou mostrar Ele é novo tá bom? Então aproveitem esse novo bug Você vai pegar aqui esse carro de cemitério E bom, agora a segunda pessoa que está no servidor Vai pegar aqui um cavalo tá bom? Olha só, peguei um cavalo cara E assim que eu acessar aqui o carro desse jeito Mano, eu vou sair voando cara Olha isso véi Oxi, cadê o carro? Tá, beleza mano O carro simplesmente sumiu Mas vou pegar aqui o cavalo de novo cara E vamos voar mano Olha isso cara Meu Deus do céu véi Mano, você tem que acessar essa parte de trás do carro e tal Que tem alguma coisa ali cara Deixa eu ver o que que tem nesse carro cara Eita mano, tem alguma coisa aqui que não é tão boa assim não véi Olha isso véi Isso daqui é literalmente alguma coisa de enterro sabe Eu esqueci o nome cara, me desculpa E mano, eu tô aqui dentro cara Olha eu aqui galera Eu tô literalmente dentro dessa coisa Mano, vou sair daqui véi Sai fora véi Mas ó galera, se eu chegar aqui Ó, ó, ó Deixa eu voar galera Cadê mano? Ué, aí Ah, oxi Cadê o carro véi? Mano, o carro veio pra cá Ou é impressão minha? Ah, tá aqui Boa Nossa, onde ele veio parar né cara? Beleza véi Já era galera Eu buguei o bug E cara, inclusive Deixa eu ver o que acontece Se eu vier com o cavalo aqui cara Dá pra pular com o cavalo véi Beleza mano O que 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 é isso cara? E tem também um outro jeito de voar aqui no Brookhaven Que é clássico, tá bom? Isso daqui todo mundo sabe E mano, como é que eu vou sair do cavalo véi? Não tem os botão aqui embaixo Oxi Ah tá, consegui Beleza Você tem que deixar o seu avatar pequeno E agora você vai chegar aqui na caixoeira E vai simplesmente estar voando Aí cara, consegui voar mano Olha isso mano Eu tô literalmente voando no Brookhaven E isso daqui mano, não é mentira Mas eu tenho certeza que vocês querem voar igual eu mostrei no começo do vídeo Que eu voei lá e tal De um jeito muito louco Eu vou ensinar como faz isso agora Você vai pesquisar Brookhaven admin E vai entrar nesse Eu tô aqui em um jogo onde eu posso voar cara Exatamente, tá bom? É literalmente galera O Brookhaven Só que eu posso voar, tá bom? E cara, eu quero muito mesmo testar esse Brookhaven secreto, tá bom? E cara, para acessar esses comandos secretos e tals Eu vou ter que digitar galera Basicamente Fly aqui em cima, beleza? Exatamente esse comando Cara, que daí eu começo galera A voar, tá bom? De um jeito muito fácil mesmo Inclusive tem um jogador aqui galera Nessa casa e tals Mas galera No servidor só tem eu cara Literalmente só eu Então como é que tem um jogador aqui véi? Oxi É, a casa nem tá trancada véi Então vou entrar aqui dentro Vai, beleza Cara, eu tô percebendo que esse Brookhaven Que eu estou aqui agora e tals É o Brookhaven do Natal, velho Olha só que da hora E cara, vou usar um comando aqui galera Que vai me dar velocidade Aí mano, agora eu tô bem mais rápido véi Olha isso cara Isso daqui são comandos de administrador Pra você aí que não entendeu, cara Mano É sério galera Eu não sabia dessa casa do Brookhaven Eu acho que eu nunca tinha acessado essa casa, beleza? Se você sabe qual casa que é essa Comenta aí mano Porque eu não sei, tá bom? E cara, vou sair voando aqui no Brookhaven E eu tô com uma dúvida Galera, será que o Brookhaven secreto Esse Brookhaven que tem administrador Será que ele tem segredos, cara? Eu tô aqui no hospital E eu não posso acessar essa parte Mano, meu Deus Simplesmente eu não posso Mas galera, o que acontece se eu chegar aqui embaixo E entrar por esse buraco? Ah, eu consegui, beleza Mano, simplesmente consegui entrar aqui galera No segredo do Brookhaven E cara, aqui nós temos essa carta e tal Mano, tem muita coisa aqui Então pelo menos, cara, os segredos eles funcionam Inclusive, cara, eu percebi que tem um botão aqui Que isso, cara? Eu acho que isso daqui era da atualização do Brookhaven Só que já passou Então, cara, ainda está aqui esse botão Mano, que doido Ó, encontrei um jogador aqui, mano Ah, ele sumiu, véi Beleza, cara Mas, mano, vou entrar aqui na casa do jogador Véi, cadê os segredos, galera? Eu vou tentar encontrar segredos aqui no Brookhaven Cara, será que tem alguma coisa aqui? Ah, eu não posso acessar aqui, véi Que isso? Mano, tem uma parede invisível aqui, mano Ah não, cara Mas, véi, deixa eu ver aqui, galera Outros segredos Oxi, tem uma parede invisível aqui, mano Que que é isso, cara? Não Aqui, por exemplo, tem o local da polícia e tals E, galera, todo mundo está com o meu avatar, mano Olha isso, cara Mano, todo mundo virou eu, cara Olha isso, galera Mano, a galera aqui está copiando o meu avatar, mano Que isso, cara? Coloquei velocidade aqui no meu personagem, cara E vamos aqui no hospital, véi O hospital de Santa... Lucas? Quê? Tá, eu não sei o que que é isso, cara Ah, lembrei O hospital da Rua Lucas Isso daqui é o que está escrito, tá bom? Ó, Street Lucas Hospital Ok Oxi, eu estou voando, cara Que isso? Oxi Tem um cara aqui, véi Que isso, mano? É literalmente, galera Eu É... É eu, tá bom? Esse cara sou eu, tá bom? E, cara, não sei porquê Mas meu nome aqui no Brookhaven É isso daqui, mano Beleza, cara Não sei o que está acontecendo aqui no Brookhaven Deve ser esses jogadores que estão mudando E, cara, o que aconteceu com o lago, véi? Meu Deus E, cara, olha isso daqui, mano O que que está acontecendo, cara? Meu Deus, véi Essa versão do Brookhaven com o administrador Está bem duvidosa O que que é isso daqui, galera? Eu não sei se eu posso usar aqui as coisas da casa e tal Ó, eu não posso, véi Eu acho que eu posso sentar aqui no vaso, né? Também não, cara Beleza Ah, eu posso sim, véi E, cara, esse jogo daqui Eu não posso acessar aqui, por exemplo A Agency E também se eu vier no portal, cara Não tem nada, beleza? É uma versão desatualizada, véi Beleza, cara Eita, véi Galera Mano, pra você aí que tinha dúvidas e tals Cara, a igreja ficava nessa localização do mapa E, mano, cadê o aeroporto, mano? O que que é isso, cara? Eu acho que isso daí aconteceu, galera Porque isso daqui é uma versão antiga do Brookhaven Então, a versão antiga tem muita coisa antiga, né, cara? E, cara, inclusive Eu tô aqui, galera Onde está a igreja atualmente e tals, cara E, mano, literalmente, galera Não tem nada aqui, véi A igreja foi removida, cara Beleza E, cara, inclusive Tem uma piscina aqui No meio do nada O que será que é isso daqui, cara? Verdade, King Deve ser a piscina de uma casa Só que tá bugada, sabe? Ó aqui, galera Aqui tem outra piscina e tals, velho Mano, bem bugado, cara Sinceramente Olha isso, galera Se eu chegar aqui Eu atravesso, mano Que isso, cara? Mano, tá muito bugado isso daqui Se vocês querem mais vídeos de Brookhaven no canal Se inscreve e deixa o like